De volta com o César As Notícias, agora uma notícia boa para você de casa, porque a gente vai falar aqui da promoção dos namorados, né Mariana? Ah, que coisa boa, né? A gente vai sortear aí dois pares de ingressos, duas sessões de beleza e jantares, né, para dois casais de namorados. Vamos mostrar como é que funciona? Vamos lá, bora explicar direitinho aí. Vamos colocar logo a arte aí na tela? Olha só, e você, claro, precisa também mandar o seu vídeo para a gente, né Mariana? Olha aí, ó, esse aí é o jantar da Le Mademoiselle, né, o buffet, tem open bar, tem buffet incluso, tem som ao vivo, tem Wanderlei Andrade e tem dia de beleza, né Ju? Tem para o homem também, olha só, lá da Timberman Barbearia, lá do meu querido Alex, tem corte, barba, limpeza de pele, você vai presentear o seu namorado nesse dia aí tão especial. E para a mulherada Carol Beauty Center, traz escova, manicura e maquiagem para você ficar linda, é só gravar um vídeo de 15 segundos, não é isso? Fazendo uma declaração aí para o seu amado, para a sua amada e vai concorrer aí, viu? E olha, o vídeo você precisa mandar, manda logo agora aqui para o nosso WhatsApp, o 993276649, e aí a melhor declaração, a nossa produção vai escolher e dois casais serão contemplados. A gente vai chamar um VTzinho agora, empresários e empreendedores, e são otimistas aí com o dia dos namorados, e as opções para presentear a pessoa amada são muitas, é o que a gente vai ver agora na reportagem. Música boa, boa comida e uma boa bebida. Ambiente ideal para comemorar uma data especial com a pessoa amada. Nesse dia dos namorados, muitos restaurantes se preparam para receber os casais. Este na Zona Oeste de Manaus, por exemplo, vai oferecer uma noite para lá de romântica para os apaixonados. Preparando já uma decoração diferente, uma programação musical diferente, a disposição do próprio restaurante, do próprio layout, para a gente conseguir receber muitos casais apaixonados que optem por vir comemorar conosco. Mas quem quiser surpreender a pessoa amada com uma lembrança especial, os kits personalizados são as opções ideais. Larissa resolveu investir nesse segmento há menos de um mês, e já recebeu cerca de 20 encomendas para o dia dos namorados. Doces, bolo salgado e vinho são algumas das sugestões. A ideia mesmo surgiu de vender agora na Semana dos Namorados, com dicas dos amigos mesmo, que falaram, ah, você faz, por que não investir e fazer disso a sua profissão? E aí foi que eu fui atrás de referências, pesquisei, entrei em grupos de festa, vi que tinha muita procura de fato. Nas redes sociais, ela divulga o serviço. Tem de tudo um pouco, buquê de bombons, docinhos e outros, com preços variados. E as opções para o dia dos namorados são muitas. Eu estou neste momento num quarto de motel, com a Daiane, que trabalha com decoração romântica há quatro anos. Essa daqui é uma das opções para declarar o seu amor. Decoração com velas, pétalas e corações na cama, no chão, teto, banheiro, mesa e piscina. Tudo para deixar o ambiente agradável e romântico para os casais apaixonados. O preço varia e atende todos os públicos. A partir de 140, é o pacote básico, né? Aí varia da necessidade do cliente do que ele está em busca. Desde o champanhe, as guloseimas, como morango, chantilly. Como você pode perceber, o que não falta é opção para comemorar com a pessoa amada. É só escolher o que mais combina com o casal. O importante é celebrar essa data especial com muito amor. Está aí a dica. É só aproveitar. O 6 Horas Notícias fica por aqui. A gente te encontra amanhã, ao vivo. Até lá.